A Suíça, ela abriu para brasileiros, inclusive, 100% vacinados com as duas doses, se for aquela da Janssen, pode ser com uma dose. Então, ela abriu para todas as vacinas. Talvez você já tenha ouvido falar, talvez não, existe um buscador de viagens, que ele se chama Kayak, que ele abriu as porcentagens do que aconteceu no momento que a Suíça abriu as fronteiras. E olha só, para Zurique, aumentou a busca em 146%. E para Genebra, aumentou em 144%. Fica atento quanto a isso. A Finlândia também abriu as suas fronteiras para passageiros totalmente vacinados. O Panamá abriu também para brasileiros 100% vacinados. Só que eles pedem o teste do PCR lá também. Então, para vocês verem que os países, aos poucos, estrategicamente, estão começando a abrir as suas fronteiras.